Microsoft assume que houve violação da GPL no Image Master e diz que vai disponibilizar o código. Testes em urnas eletrônicas garantem a segurança da eleição. E Google Books quer fazer acordo com a Sociedade Chinesa de Direitos Autorais. Confira os destaques do dia agora no E-Masters Report. A Microsoft admitiu que houve violação da GPL no Image Master por sua ferramenta de instalação USB do Windows 7. A empresa ainda afirmou que vai publicar o código. Serão liberados o código-fonte e os arquivos binários ainda nesta semana. A Microsoft anunciou sua decisão após reconhecer que errou na revisão do código da ferramenta de instalação que havia sido subcontratada de uma empresa terceirizada, mas que foi, de fato, baseado no projeto Image Master, licenciado sob GPL versão 2. De acordo com a Agência Brasil, nenhuma das nove equipes de hackers conseguiu violar o sistema de segurança das urnas eletrônicas em testes realizados na semana passada. O desafio proposto pelo TSE reuniu 38 especialistas em informáticas de diversas áreas que trabalham tanto para empresas públicas como privadas. Cada equipe tentou, por diferentes meios, superar os dispositivos de segurança de software e hardware. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, o teste público inédito em todo o mundo comprovou a segurança do processo eleitoral brasileiro. O Windows Mobile perdeu 28% de mercado em um ano, em um reflexo direto do crescimento de plataformas como Android, BlackBerry e iPhone. De acordo com uma pesquisa do Gartner, a participação do Windows Mobile caiu em mais de 3% entre o terceiro trimestre de 2008 e o mesmo período deste ano. Enquanto isso, a fatia do iPhone cresceu quase 5 pontos. O sistema da Research in Motion, embarcado nos smartphones BlackBerry, também subiu, chegando a 20% de mercado. O líder absoluto continua sendo o Symbian, mas ainda assim a plataforma também perdeu muito espaço no último ano. Teve uma queda de 10%. O Google quer conversar com as autoridades chinesas sobre direitos autorais. O objetivo é abrir um diálogo com a sociedade chinesa de direitos autorais diante das queixas de autores do país por causa do Google Books. O órgão calcula que o Google já escaneou 18 mil livros, o que inclui escritos de quase 600 autores e que já se encontram disponíveis para os internautas dos Estados Unidos. As autoridades chinesas dizem que a maioria desses escritores não foi compensada, nem menos avisada da ação. O Google propôs um acordo com editores e autores americanos para que eles recebam 63% dos lucros que representa a digitalização de suas obras. Mas a sociedade chinesa de direitos autorais indicou que os escritores chineses não aceitarão um acordo desse tipo. A Sprint lançou oficialmente o smartphone Palm Pixie. O dispositivo de 100 dólares vem com sistema operacional webOS, roda vários aplicativos simultaneamente e oferece acesso fácil à App Store da Palm. Além disso, vem com câmera de 2 megapixels, com flash LED e serviço automático de backup de dados. Entretanto, ele não oferece suporte ao Wi-Fi. O aparelho também tem GPS e pesa apenas 92 gramas. O E-Masters Report fica por aqui. Até amanhã.